Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje estamos aqui no nosso segundo dia da turma VIP enrolada 3D em Salvador porque afinal a vida no cliente não é fácil, eu falei não é fácil e assim como não é fácil ficar fazendo conteúdo pra você e você não se inscrever no nosso canal por favor, facilite a nossa vida e se inscreve no nosso canal não se esqueça que você está participando de uma promoção pois é, se você comentar aqui embaixo do nosso vídeo e ativa o sininho que sempre tem vídeo novo dando dica pra você pra você que tem dúvida, a nossa próxima turma só no que vem estamos aqui hoje no nosso segundo dia o nosso curso enrolada 3D ele é em 3 dias isso mesmo, de 9 às 17 horas e hoje estamos aqui fazendo a aplicação da fibra com tela e dizendo pra você, você que quer aprender a fazer a técnica enrolada 3D quer trazer um acabamento impecável pra sua cliente fazer aquele acesso ao couro cabeludo na hora da lavagem a técnica enrolada 3D vai proporcionar isso para as suas clientes e vem cá, que eu vou te mostrar como está aqui o desenvolvimento de todas as alunas olha esses acabamentos, esses tomas maravilhosos de ombro e ré que a gente está fazendo aqui hoje porque a aplicação enrolada 3D permite o couro cabeludo respirar permite essa aplicação mecha por mecha a gente já deu pausa para o almoço e você pode perceber que as alunas estão quase terminando e já já a gente vai estar fazendo selagem com essa fibra e mostrando quanto a cliente pode reutilizar esse cabelo orgânico e também pode ter os seus cachos bonitos por muito tempo então se você tem dúvida, no próximo vídeo eu vou falar pra você como funciona a técnica enrolada 3D olha só esse cabelo aqui também, maravilhoso eu vou pegar pra vocês que uma aluna fez um cabelo roio, não é pra quem quer arrasar mas o legal é que o cabelo da boneca é preto e com a técnica enrolada 3D você consegue fazer isso aqui um disfarce impecável, a ponto de não precisar pintar o cabelo natural pra você ter um ótimo acabamento então o que eu tenho pra dizer pra você? no próximo vídeo vamos explicar passo a passo como é feito esse curso aqui em Salvador vocês tem entrado no nosso direct e perguntado bastante sobre os detalhes desse curso então no próximo vídeo eu vou trazer pra você amanhã o encerramento da nossa turma e também vamos colocar aqui no Youtube como tudo aconteceu, né? o geralzão pra que você possa conhecer as nossas alunas e quem sabe uma delas está aí pertinho de você porque nessa turma eu tô com São Paulo, Pirajá, Tancredo Neves e outros lugares então a maçaria também tá aqui nessa turma então lugares como esse pode estar aí, né? pertinho de você que sonha em fazer a técnica enrolada 3D e não tenha condição de vir até a gente as alunas vão estar aí à disposição, né? certificadas para poder fazer uma arte maravilhosa no seu cabelo porque afinal, dormir e acordar pronta, minha filha, é pra gente, né? você não tem preocupação com o cabelo e essa é a meta então caixas e fibras, baia na tênis pra você ficar ainda mais linda, pronta pra arrasar e com a enrolada 3D você também vai poder proporcionar pro seu cliente conforto, bom acabamento e lacração porque é isso que as mulheres querem e a gente pode oferecer isso com a técnica enrolada 3D até o próximo vídeo